Inundações causadas por fortes tempestades foram registradas em grande parte do norte da ilha de Creta, na Grécia. Rios de lama arrastaram os carros para o mar e inundaram as casas, obrigando as pessoas a se refugiar-se nos telhados. Música 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 Esta é a segunda vez em três semanas que a ilha é atingida por fortes tempestades. As chuvas torrenciais em Creta estão provocando fortes inundações no norte da ilha grega e as cheias que já atingiram casas, lojas e carros também estão provocando deslizes de terra. Música As autoridades receberam mais de 300 pedidos de ajuda e mais de 60 bombeiros foram convocados. Música Desde a noite passada até hoje, quantidades incessantes de água transformaram as ruas em rios. Música E infelizmente, os danos são inestimáveis para a rede rodoviária e as empresas da ilha. Música Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Música